Chama-se Universal nos Presídios e é um dos projetos sociais levados a cabo por voluntários da Igreja Universal. Um trabalho voltado, como o próprio nome indica, para quem está recluso, mas não só. Também para os seus familiares. Presente em dezenas de cadeias portuguesas, a UNP tem-se reunido à porta das prisões, onde tem dado uma palavra de ânimo, consolo e força àqueles que têm sofrido com os seus familiares reclusos. Mas não é apenas aqui que a Universal marca presença. Sabendo que muitas destas famílias passam por extremas necessidades, pelo encarceramento muitas vezes de um membro que sustentava a casa, a Universal, nas prisões, tem realizado um trabalho de apoio à família dos reclusos, indo à casa destas pessoas, dando apoio físico através de bens alimentares e apoio espiritual através da palavra de Deus. Já instalado em dezenas de prisões nacionais, este trabalho tem permitido a recuperação de diversos presos. A Universal nos Presídios tem trabalhado para alcançar os 14.600 reclusos, dando-lhes apoio espiritual e indicando-lhes o caminho para uma nova vida. Um trabalho que tem beneficiado não apenas estes presos, mas também as suas famílias. Afinal, um bom comportamento e uma mudança de atitude poderá resultar na redução da sentença, na saída precoce do estabelecimento prisional e no retorno à sociedade. São várias as pessoas que têm sofrido através de estarem reclusos. São 14.600 pessoas fechadas numa prisão cá em Portugal. E esses senhores, essas senhoras, rapazes, raparigas, têm nos dado assistência a esse trabalho espiritual. Na porta das prisões, onde vários familiares têm sido alcançados. E temos também suprido as necessidades deles, não somente espiritual, mas através de sacolas de comida, compras que é feita. Enfim, os voluntários da UNP têm estado presentes também na casa da família dos reclusos, onde eles fazem ali o Partido Pão. E nós queremos, cá em Portugal, chamar a atenção de todas as pessoas que têm estado conosco no Templo Maior ou em todas as Igrejas Universal do Reino de Deus. Se você quiser fazer parte do voluntariado, você é o nosso convidado. Basta você procurar uma das pessoas que são voluntárias da UNP e dizer, olha, eu quero fazer parte do voluntariado da UNP. E certamente você fará parte conosco. Deus conta consigo. Nós somos como ovelhas no meio de lobos. Muitas pessoas, a gente encontra a porta das prisões chateadas, aborrecidas, porque pessoas estão ali infelizes. Maridos presos, filhos presos, esposas, netos, enfim, pessoas que precisam da nossa ajuda. E as ovelhas, como os voluntários da UNP, têm ido até essas pessoas. E muitas dessas pessoas têm sido beneficiadas. No Templo Maior, por exemplo, sede da Igreja Universal em Portugal, também é realizado um trabalho bastante próximo da família dos reclusos. Uma vez por mês, são distribuídas dezenas de sacolas de alimentos. Além disso, muitas destas pessoas têm vindo a participar em reuniões com uma concentração de fé e milagres aos domingos, onde têm entregue as suas vidas e a vida das suas famílias a Deus para que haja uma recuperação nos seus lares. É por isso que é tão importante este trabalho social. Numa sociedade onde cada vez são cometidos mais crimes e onde famílias são desfeitas, é importante manter, desenvolver e aumentar estes trabalhos sociais para que mais reclusos e mais famílias sejam ajudadas. Por esse motivo, a Universal nos Presídios agradece a todos os membros, obreiros e voluntários que fazem parte deste trabalho e que têm ajudado esta iniciativa através da doação de Bíblias, livros e revistas cristãs, mas principalmente por todo o apoio nas orações que são feitas para que este trabalho social possa avançar e mais almas sejam ganhas para o Reino de Deus. Legenda Adriana Zanotto